Ganhamentos do Brasil, festival de depressa, Hanabata Matsuri, aqui da Liberdade, que é Shakina, Moussa Matsuri, barco da Água Branca, festival do Japão, Japão Matsuri, em Osasco, Japão Especial, festival do Ano Novo Chinês, virada cultural de São Paulo, e outros socializados também, e outros estados, Belo Horizonte, Petrolina, Salvador, Niterói, Fortaleza, Goiânia e Cine. E nos anos 2000, regravou as trilhas sonoras do Fantástico Chassi. Jiban, policial de aço, super equipe de verdade, soube, e os juízes, a policial de aço, lançou o T3, Cyber Riders, e música inédita do Ani, selecionada como tela de abertura, de anime no Japão, Stare Shizuka, e o Eternal Storm. Durante a integração da banda Anime, atualmente também faz participações com a banda Gaijin Senna, em diversos... Jiban, policial de, Jiban, policial de marugzen, Obrigado por assistir.